Para o presidente da Macedónia do Norte, que visitou Bruxelas esta semana, a alteração das fronteiras nos Balcãs Ocidentais seria uma catástrofe. Informações indicam que estaria a circular em Bruxelas um documento o qual sugere a secessão da Bósnia-Herzegovina. Foi esta a sua resposta à Euronews. Posso dizer, enquanto pessoa que passou por tudo isto, não como a população da Bósnia-Herzegovina, mas sabemos algo sobre isso no que era então o Norte da Macedónia. Não é possível mudar as fronteiras nos Balcãs e não ter no mesmo dia um banho de sangue. É tão simples como isso. Funcionários europeus rejeitam a existência do documento que sugere alterações nas fronteiras. O presidente da Macedónia do Norte concluiu assim uma visita de dois dias a Bruxelas para pressionar a liderança europeia a avançar com as negociações com vista à adesão ao bloco. O principal obstáculo é a Bulgária devido a conflitos relacionados com a história cultural e a origem da língua falada na Macedónia do Norte. Esse tipo de questões parecem deslocadas da realidade. Ou poderíamos falar sobre eventuais obstáculos políticos para vir a pertencer a esta organização? Por que não falar do Estado de Direito? Estamos preparados. Por que não falar sobre corrupção? Estamos preparados. Apesar da Bulgária ter ido às urnas recentemente, ainda não foi formado um novo governo, o que abre porta a uma potencial mudança de posição por parte da Sófia. O país já aceitou a mudança de nome para a Macedónia do Norte a fim de remover o bloqueio grego à adesão ao bloco.